Vocês vão cantar comigo, hein? Querem ouvir? Falta de porra nenhuma, eu sei que não te quero Mas eu espero que verdade que não via a mentira te convém E que essa crença fica leve, tá bem grande E você volta pra Recife Mesmo que os olhos amabassados olham o quarto E o meu peito espadinho E a culpa é dessa mania peça que Deus vai ter Deus vai ter E vou no ar de pico daquilo que eu escondo É que eu só tenho uma boca pra mentir É que eu só tenho uma boca pra mentir E eu só tenho uma boca pra mentir E Deus vai pegar na gaita, raio, reza e cuspir verdade Por isso não me beija, raio, reza e cuspir verdade E eu só tenho uma boca pra mentir Comcause eu nunca me olhaio Comigo 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 E o meu peito também Comigo E eu comigo E eu gosto Comigo Eu sou Comigo 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 No cuidado Irobo Volta de porra nenhuma, eu sei que não te quero Mas eu espero que a mentira te convença E que essa bênção fica velha e pra bem longe Você vai ficar recife Mesmo que os olhos não pode dar E a culpa é dessa mania besta que Deus vai ter Que Deus vai ter Que todo o abdito daquilo que eu escondo não pode dar É que eu só tenho uma boca pra mentir É que eu só tenho uma boca pra mentir Que Deus vai te dar dar o caralho, eis ele cuspir verdade Por isso não me beija, vai Vai, não me beija, vai O carro tá no meu, que vai esgotar O coração atesa Por isso não me beija, vai Vai, não me beija, vai O carro tá no meu, que vai esgotar Por isso não me beija, vai Por isso não me beija, vai Vai, não me beija, vai O carro tá no meu, que vai esgotar O coração atende O carro tá no meu, que vai esgotar Vocês são foda! O carro tá no meu, que vai esgotar O carro tá no meu, que vai esgotar